MÚSICA Fala galera, aqui quem fala com vocês, é alguém que você está no LP de gameplay E se liga só galera, começando a nossa série de Crash galera, é isso mesmo, Crash Team Race É isso mesmo, vamos pertinho, a versão galera do Play 1, então vamos nessa galera No início da nossa série aí né, em preparação tá galera Do novo Crash Remake né meu Do Crash versão Remake, então bora lá galera, deixa o seu likezinho aí que vai ser top hein galera Vou fazer a série desse jogo aqui, espera sim fazer né Nessa ping, então bora lá galera, vai ser top hein Esse top do milênio velho O áudio acho que tá bom, tá razoável né, pra não ficar muito alto também né, caô Não peguei turbo, mais whatever Opa Pega do bichinho Virou foi logo tudo Eu não sei como é que faz um turbozinho ainda do caramba, tem que aprender né, fazer Já roletei pra caramba agora Faz tempo que eu não jogo esse Crash aqui galera, então Baber que vai ser doido Vai ser doideira Será que eu não sei como é que usa o turbo, putz vilinho hein Eu não lembro como é que usa joão Ai cagou pra caramba joão Cê é louca filho Pega esse bagulete aqui Isso aqui Saquei e saquei né Sei primeiro Ah, é, tô ligado Entendi como é que faz o bagulho Faz sempre que eu não jogo, hein, galera Tomara que dê bom Filha da mãe Aí que trola, né, galera Aí que trola pra caramba, né A gente sim ia usar esse tudo aqui Ai, mano, vocês viram isso? Que zica, mané Vai, meu filho, senão a gente não vai conseguir ganhar, não Caguei geral já O pinguinzinho ali tá que tá, hein Tá embrasado o pinguin, mano Tá super embrasa Nossa, ganhamos no final ainda, galera Que viagem Fala, hein, mano Sei fazer esse bagulho de turbo, mano Nossa Você se ferra pra caramba, hein, galera Cê é louco, cachoeira Nossa Aqui é na pura habilidade total, hein, galera Vocês viram? Salve automático, deixa eu ver Fossezinho aqui, de sacanagem Acho que salve automático, né Peraí, peraí Deixa eu ver rapidão aqui, galera Peraí, peraí Deixa eu dar um pique aqui, galera Peraí Ah, que salve, né, entendi Rapidão, deixa eu ver essa o bagulho aqui Você vai ficar sempre falando, né Já vi noite que salve, eu já lembrei Aquele monitor lá Esse vídeo aqui, galera No mínimo, eu vou fazer pelo menos a ilha 1, tá Pra ficar aí de boa Ou até mais, vamos ver Bora lá, galera, bora lá Bora lá, bora lá Bora lá, bora lá Bora lá, bora lá Caraca, mano Essa mulherzinha aqui é fogo, hein, mano Opa, que grilo Ah, mano, o cara me jogou certinho, mano Tomou? Tomou? Ah é Aê, caramba, se enrolaram acho que lá no fundo, galera Pega o tubo, pô, senão depois ferra Nossa, quase eu faço uma cagada Quase eu faço uma cagada Essa aqui é GG, né, galera, essa partida aqui é GG Tem nem como Quê? É o quê? Não, e o crazy? Não, vocês viram isso? E o crazy? Cara, a minha boa explodiu em mim, mano Não, e o crazy? Nossa, que brisa do milênio é essa, mano Vocês viram isso, mano? A minha boa pegou em mim, mano Nossa, que doideira, galera Que viagem é essa, mano Aê, mais um, hein, galera Que loucura, 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 mano Quando você tiver uma TNT, Crate, Oranjo Tá bom, meu filho Vocês viram isso, galera? Que loucura Nossa, que doideira, galera Só espero que o áudio não esteja bugado, galera Porque só tava funcionando só de um lado só O áudio Espero que o meu microfone não tenha dado PT Só espero isso Por causa que, aparentemente, o meu paydrive O outro que usava era deu bug Aí eu comprei um novo Comprei um, agora tem 16GB 16GB da Kingston Só espero que o meu microfone não deu pau Ou a minha placa Aí é fogo, né, mano Você não aprende a fazer o truque no início Cara, tem que, tem que manjar muito Pra fazer esse, esse turbo aqui, mano Esse turbo aqui, eu No novo Crash, eu vou ter que aprender a usar esse turbo, mano Senão não vai dar, não Sério Senão não vai dar, não Sério Bosquei, era pra ter dado o turbo Bicho, essa coisa aqui é rapidão É rápido, Johnny Sai daí, Tanny Tiger Sai fora Sai daqui, seu cachorro Tanny Tiger é fogo, né, mano Cada cara numa corrida Eles, eles dão uma superada, né, meu Ah, não acredito, mano Tinha que fazer isso aqui forever, né, galera Tinha que aprender a fazer isso aqui sempre Ai, ei Ah, ei gg galera gg bora vamos ver se a gente consegue derrotar o cachorro maluco galera vou fazer um corte no vídeo para o vídeo não ficar muito longo tá vamos aí para a próxima corrida aí para não ficar cortando os lança para o vídeo ficar mais dinâmico beleza bora lá galera bora para a próxima corrida aí eu nunca consigo pegar esse turno inicialmente nossa era a versão do play 4 está muito top você não tem noção é ae tem é que saquinho que aí depois lá na frente vai dar algum de mais aí foi burro né estão ligados que está fazendo um bobo mal doido aí olha ai fui amassado o o o Os caras viciados só usam esse bagulho até aqui, né galera? Ae, thanks! Putz, gris, eu não acredito que eu tomei esse bait, mano. Ah, me mosquei, né? Só administrar que é GG, galera. Ah, eu não acredito nisso, mano, que ele fez essa burrice e crash. Ah, eu não acredito nisso! Ah! Bora! Ah! 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 gg se é bom tudo aqui ó ae filhote agora sim a gente vai fechar o cachorrinho né galera agora sim mora lá em galera que o desafio aqui do camaradinho mora lá que vai ser top ele tá aqui o cachorrinho maluco bora enfrentar ele se for em que vai ser o paranáuea aqui começam tomando tem que dar um tubo aqui para a gente passar dele se a gente passar dele é gengema se não me preste esse bicho que vai tá chato em o bicho nem pegou tudo e fico mais rápido do que eu ainda vai explorando ae foi rolado em ae foi rolado em ae foi rolado em que eu agora a gente vai tentar ele Acai o Crash. Gente, é só a minha estátua total agora Galera Consegui completar a primeira ilha com sucesso, hein, galera Então é isso, hein, galera Nos vemos no próximo vídeo, hein Deixe seu likezinho e se inscreva no canal, hein Série de Crash, galera E aí, filhote Logo derrotamos ele Se você bateu a minha loucura, então Se você achar, não dá sorte Você vai precisar disso GG No próximo vídeo, galera A gente vai fazer as corridas do segundo mundo do jogo, beleza Então é isso, hein, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu E... Falou